Referência no turismo de Santa Catarina e do Brasil, Nova Trento, cidade distante 80 quilômetros de Florianópolis, tem uma exuberante reserva de Mata Atlântica. É também a capital catarinense do turismo religioso, com várias capelas e o famoso santuário consagrado à Santa Paulina. Recebe milhares de fiéis de todos os cantos do mundo a cada ano. O município, com aproximadamente 15 mil habitantes, foi colonizado por imigrantes italianos, oriundos do norte da Itália, em 1875. Ainda hoje, a cidade exibe com orgulho os traços da colonização italiana, presentes em seus pratos típicos e vinhos locais servidos diariamente nos restaurantes e pousadas. Nos últimos meses, um outro motivo fez ainda mais a cidade ser lembrada. A atleta que brilhou em Tóquio no vôlei feminino e trouxe para o Brasil a medalha de prata, além de muitas outras conquistas nesse esporte nos últimos anos, é de lá. Nova Trento nasceu e viveu a maior parte da vida. É onde vive a sua família, amigos, e foi lá aos oito anos que começou a praticar o vôlei. A pequena e tão linda cidade ficou ainda mais conhecida este ano. Ganhou carinho nacional por ter uma atleta que protagonizou lances decisivos durante os Jogos Olímpicos, pois é a cidade da nossa campeã. Eu converso hoje com Rosa Maria Montebeller. O Mulher em Foco está começando. Com apenas oito anos, ela entrou para um projeto de formação de atletas. A ponteira da seleção de vôlei vestiu por muitos anos o uniforme da Nova Trento, até despontar profissionalmente e receber propostas de outros clubes. Atualmente, a atleta joga na Itália. E após trazer medalha olímpica ao Brasil, ela segue determinada, treinando muito para as próximas conquistas. Benvenuta, Rosa Maria Vabene! Grazie, grazie, Emilia. Obrigada, gente, pelo convite. Uma honra estar aqui para bater um papo com vocês. Obrigada mesmo. O ano de 2021 nunca será esquecido. É isso mesmo? Não, com certeza não. Foi um ano de muitas emoções. Acho que todo mundo acompanhou e a grande maioria acompanhou a nossa trajetória nas Olimpíadas de Tóquio. Não só nas Olimpíadas, a gente teve também outra competição com a seleção brasileira. Então, assim, foi realmente um ano muito especial. Profissionalmente, pessoalmente falando. Com certeza, um ano inesquecível. É um ano inesquecível, mas se nós pontuarmos a tua vida, vários anos foram inesquecíveis. Aquele ano que aquela menina tão novinha ali, como eu falei, com oito anos, entrou para praticar esporte. A pedido da mãe. A tua mãe queria que você treinasse no período oposto da escola. Como foi isso? A sua irmã já treinava? Foi. Entrei um pouco contrariada, assim, né? Minha irmã já... A minha irmã é sete anos mais velha do que eu. E ela participou da primeira turma que foi criada ali no Voleibão Nova Trento. Projeto que existe até hoje. E eu novinha, com sete, oito anos, minha mãe queria que eu fizesse algum esporte, né? Saúde. E me colocou. Mas, assim, eu não comecei sendo apaixonada pelo vôlei. Eu fui meio assim, não querendo ir. Mas logo depois já me apaixonei. Tanto que eu segui, né? Sigo até hoje, a minha irmã parou e eu continuei. Mas não foi amor à primeira vista, não. E falando em família, em irmã, pai e mãe, como foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa. Criada muito próxima da minha família. Nova Trento é uma cidade pequena. Então, assim, eu tive muito contato com a natureza o tempo inteiro. Morando perto da minha avó. Assim, eu tenho muito carinho pelas lembranças da minha infância, assim. Cresci no meio do mato, brincando com os animais que a minha avó tinha até anos atrás. Então, assim, eu tenho... Foi uma infância muito rica, assim, de experiência, sabe? Foi muito bom, muito bom. Rosa Maria, muitas crianças sempre dizem, assim, que profissão vão querer ter, vão seguir. Olha, eu quero ser dentista, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Qual a profissão você costumava dizer para os seus pais que você queria ter? Então, isso foi muito difícil, assim, porque, como eu falei, eu comecei no vôlei com muito cedo. E eu me vi dentro do universo do vôlei, assim, e já pensando em me tornar profissional, mas, ao mesmo tempo, naquela idade de 15, 16 anos, todas as minhas amigas estavam seguindo um rumo diferente, né? Estavam escolhendo fazer, prestar um vestibular e ir para a faculdade e tal, e eu fiquei muito na dúvida. Eu lembro que esse foi um período muito difícil, assim, de decidir se eu continuava e arriscava a carreira profissional ou, enfim, decidir estudar, né? Me mudar de cidade. E eu queria fazer arquitetura naquela época ou alguma coisa, assim, que em design de interiores, algo do tipo, eu estava, assim, indo para esse caminho. Mas, no fim das contas, decidi pelo vôlei. Só imagino como é difícil, naquela mesma, no mesmo período, você também foi para a categoria de base da seleção, não foi? Foi. Mais ou menos, é 15, 16 anos, com que idade isso acontece? Mais ou menos no período que as pessoas precisam, realmente, no nosso país, escolher que profissão vão querer seguir. Mas você já tinha uma bela profissão e mergulhou de cabeça. Aconteceu das suas amigas saírem da cidade para fazer vestibular e fazer universidade em outras cidades, mas também você saiu muito cedo de casa, né? Embora vestiu o time ali do vôlei de Nova Trento, você também foi embora. Qual foi a primeira sensação, assim, de sair de casa tão cedo e morar numa outra cidade? Foi. Na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu fui jogar o período... Eu fui jogar em Brusque, na verdade, que é próximo à Nova Trento, né? 30 minutos. Mas fui jogar o período de janeiro até março, que era, assim, o segundo período da Superliga, porque eu ainda estudava. Então, naquele período ali, eu fui integrar a equipe de Brusque. Então, eu morei em Brusque, era fora de casa, mas não era tão longe. Então, assim, já foi uma experiência bacana, que eu já morava sozinha, mas meus pais estavam sempre próximos e, no outro ano, eu me mudei para São Caetano, aí em São Paulo. Aí foi uma experiência muito boa, porque eu morava com mais sete, oito meninas numa casa, então a gente trocava experiências, a gente se ajudava. Foi um crescimento muito importante, assim, sabe? Mas meus pais sempre estiveram muito próximos, então eu sempre me senti muito amparada, né? Mas foi bem bacana, assim, foi bem importante. Você é uma mulher bonita, eu tenho certeza que já foi convidada para ser modelo e tem altura para isso. Aconteceu de você também ter essa dúvida, se seguiria a carreira de modelo, se ficaria só no esporte? Teve também. Eu tive alguns convites, até fiz alguns testes para a agência, acho que quando eu tinha uns 12, 13 anos, mas eu era muito tímida na época e aí eu até passei para essa agência, mas não quis. No final eu desisti, mas hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito, acho que dá super para conciliar, faço algumas fotos quando posso, quando eu tenho tempo, é algo que hoje em dia eu me interesso mais, acho que posso trabalhar um pouco mais com isso também, conciliando, claro, com a vida de atleta, mas na época eu desisti e ir seguindo o vôlei. Que bom, então, bom para todos nós. Quando você fala em carreira de modelo, percebendo as suas redes sociais, uma delas passou de em torno de 300 mil para 1 milhão e 200, e ali você coloca algumas fotos, algumas postagens sobre o vôlei, mas também alguns momentos de fotografia e de beleza, aparentemente uma modelo, com fotos que parece, é um outro estágio, por trás daquela atleta que está ali com toda a garra, tem essa mulher bonita também, curtindo ser fotografada. Você gosta desses momentos também, de fora das quadras, de se valorizar ainda mais a sua beleza? Ah, eu adoro, até porque a gente está o dia inteiro de uniforme, suada, descabelada, então, assim, quando a gente tem uma oportunidade de se arrumar, se maquiar, a gente aproveita, né? Eu gosto, gosto bastante, gosto de dividir esses registros também, não tanto, assim, eu uso a minha rede social um pouco mais para essa parte profissional mesmo, mas eu sei que muitas pessoas me acompanham ali pelo vôlei, outras pelo meu estilo de vida, enfim, porque gostam de outras coisas que eu posto também, então eu tento dividir um pouquinho com quem eu sei que torce por mim ali, tá na rede social mandando energia positiva, mas eu gosto, gosto bastante dessa área agora de fotografia, hoje em dia eu já consigo me soltar um pouco mais, não ter tanta vergonha. Que bom! E também nas redes sociais você mostra muita sinceridade, você fala que muitas pessoas passam por alguns momentos, mas não mostram os perrengues, e ali você acaba postando situações, assim, de dificuldade, como um passaporte que não chega antes do horário do voo, há alguns momentos. É, é que há mais algum perrengue além desse do passaporte que não chegava e o voo já tinha sido trocado e você estava quase embarcando, como foi essa sensação e passou por mais algum? Olha, perrengue a gente sempre passa por muitos, né, que não dá para compartilhar tudo também, mas é que esse do passaporte foi, assim, foi duro, porque eu tive que remarcar, eu acho que eu nem falei a história toda ali no fim das contas, porque eu estava tão focada em resolver essa história que eu tive que remarcar o voo, acho que três vezes, o passaporte era para chegar num dia, não chegou, era para chegar no outro, não chegou, assim, agora eu não tenho mais nenhuma lembrança na cabeça, não, mas a gente passa por muitas, porque a gente viaja muito, então vive em aeroporto, vive de cá para lá, sem muito tempo, com seleção a gente tem algumas histórias, assim, de perrengue, não tenho nenhuma em mente exato, não, mas se eu lembrar, eu conto depois. Uma outra situação difícil também, o seu WhatsApp foi clonado, colocaram a tua foto e acredito que mandaram mensagem para outras pessoas, isso acabou logo ou acabou causando algum prejuízo a alguém? Não, aconteceu mais, umas três vezes depois, aconteceu um prejuízo com a minha família, porque mandaram para a minha família e acabou acontecendo, passaram dinheiro, infelizmente, e aí depois a gente conseguiu, né, descobrir, avisar o pessoal, mas aconteceu de novo, duas outras vezes, com dois números diferentes, mandando mensagem para os meus familiares, então, eu já sei de outros casos também, muitas pessoas passaram por isso, infelizmente, até amigas minhas, assim, então, foi complicado, a gente tem que ficar atento. Você acredita que esse aumento de visibilidade em função do esporte acaba tirando algumas coisas também da vida privada, né, da pessoa? Alguma situação difícil para você? Você está encarando muito bem esse momento de fama com a seleção brasileira e trazendo medalha, né, nas Olimpíadas? Ah, eu acho que toda a visibilidade, não só com o pessoal do esporte, ela, claro, traz uma parte complicada, né, mas eu nunca fui muito de expor o meu, a minha vida pessoal, porque eu acho que são coisas que a gente tem que saber separar, então, assim, já, já teve muitas coisas que, assim, me incomodou, o povo querendo dar opinião, né, na nossa vida, coisas que não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com o que eu faço, então, eu tento prezar também pela privacidade da minha família, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda é isso, assim, eu sinto que até eu sei lidar porque eu tô no meio, mas eu fico incomodada quando invadem a privacidade da minha família, quando invadem a privacidade dos meus pais, da minha irmã, que às vezes não tem noção também do que tá acontecendo, do que são as coisas e as pessoas mandam algumas mensagens invasivas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado também, né, com isso, porque a gente não sabe quem que tá do outro lado da tela, muitas vezes, né? Então, infelizmente, tem sempre pessoas também más, ruins, como essa questão do golpe, então eu sempre tenho que ficar muito atenta com o que eu compartilho na internet por causa disso. Isso, você tá convivendo, tá aprendendo a lidar com a situação, mas a sua família, na verdade, continua com a vida que eles sempre tiveram, muito felizes, né, esse ano especial, mas tem esse tipo de dificuldade. você já teve alguma renúncia no sentido de conviver com a família, de participar de algum evento em função da vida profissional? Ah, muitas, muitas, mas aí dá nem pra contar nos dedos, de, assim, ter perdido muitos momentos especiais, porque a gente não programa, né, a nossa vida, eu não posso escolher ter férias em tal momento, eu não tenho essa organização, eu sei mais ou menos o meu dia a dia, a gente não tem programações a longo prazo, porque depende de muitas coisas, né, depende também do seu cansaço, às vezes, pra você ter um dia de folga ou não, a nossa vida é muito dinâmica, assim, né, é mais ou menos dia após dia sendo vivida, então perdi muitos momentos especiais, esse ano também, Natal, Ano Novo, vou estar longe de casa, então esse tipo de data, geralmente eu passo sozinha. Tem que trocar, né, tem que me morar em outra época. Rosa Maria, nós vamos por um pequeno intervalo e voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Rosa Maria Montebeller, a nossa representante do vôlei brasileiro que trouxe medalha, trouxe medalha para o Brasil este ano. Olha só, eu quero saber o que essa pessoa representa para ti, Vandelina Tomazone Ribeiro. Ah, e a Vandeca, mais conhecida como Vandeca, ela é uma segunda mãe, assim, ela foi quem, foi e é, quem me dá apoio sempre, quem sempre acreditou em mim, e quem me abriu as portas, assim, sabe, para o mundo. Ela toca o projeto lá até hoje com muito empenho, muito suor, porque não é fácil manter um projeto de base, de categoria de base no Brasil, e eu tenho muito orgulho, assim, do trabalho que ela faz, sabe, porque acima de atleta, assim, ela me formou como cidadã, eu nunca vou esquecer o quanto ela educava a gente, sabe, as meninas, poxa, ela tem, né, uma responsabilidade enorme com meninas novas ali, né, no projeto, então, assim, eu passava mais tempo ali do que na minha casa, passava mais tempo viajando com ela do que com os meus pais, então, é uma pessoa que eu confio e que eu tenho muito, muito carinho, mesmo, assim, a gente tem um contato direto, próximas, eu sou madrinha do projeto, então, o tempo inteiro a gente está em contato e eu tenho muito orgulho do trabalho que ela faz. Rosa Maria, então, vamos matar a saudade da sua cidade natal, ou assistir a uma matéria. Nova Trento é referência no turismo religioso de Santa Catarina e do Brasil. O município é o segundo destino brasileiro que mais recebe fiéis, peregrinos e romeiros. A cidade possui dezenas de capelas e oratórios, incluindo o Santuário Santa Paulina, consagrado à primeira santa brasileira, que viveu até 1942 na cidade. Mas, depois das Olimpíadas de Tóquio, o município também ficou conhecido por ser a cidade natal da atleta Rosa Maria do vôlei. Ela brilhou nas quadras e conquistou medalha de prata com a seleção feminina. Foi nesse ginásio que a catarinense Rosa Maria começou a treinar, aos oito anos. Os pais contam que na época ela não gostava muito do esporte. Ia para o ginásio para acompanhar a irmã que jogava. Mas a história foi mudando. Foi, foi, até ela se acostumou e quando foi nove de abril ela fez treze anos de idade e dia primeiro de maio ela teve a primeira competição dela em Novo Hamburgo. Aí ela foi, ficou três dias fora de casa, eu disse, meu Deus, ela chegou e eu pedi como é que foi a competição, eu disse que foi tudo bem. E ela não me falou nada. Aí a Vandeca, perguntei para a Vandeca uns dias depois, assim, a Rosa Maria não me falou nada. Eu disse, não, Vandeca, acho que só foi tudo bem a competição, gostou. A Delira, ela ganhou atleta revelação. Ela foi atleta revelação do campeonato. Aí eu cheguei em casa e perguntei para ela, sim mãe, está aí? Mas está bom. E de lá para cá, sim, ela sempre se dedicou muito ao esporte, ela conciliou muito bem os estudos com o esporte, chegava de madrugada, levantava cedo para ir para o colégio e hoje ela está aí. se realizando no esporte, gostando. A treinadora Vandeca é todo orgulho. O projeto Voleibol Nova Trento existe desde 1998 e já formou várias jogadoras. É, Rosa Maria para nós foi um sonho nosso de ter uma atleta olímpica. A gente sabia da importância desse resultado, dessa participação dela, como o que respingaria no projeto, né? Então essa visibilidade que ela, ela nos trouxe, vai ser super importante para a continuidade do projeto. Visitamos também a escola onde Rosa Maria estudou. Essa é a única escola estadual da cidade. Aqui, ela estudou do prézinho até se formar no ensino médio. Sempre representou muito bem a rede estadual de ensino e foi marcada, né, por uma trajetória de médias excelentes, sempre se destacou. Ela nunca deixou de assumir a sua responsabilidade enquanto aluna, então nunca usou como justificativa as suas ausências da cidade, do Estado e até mesmo do país. Sempre usou as tecnologias a seu favor em relação ao envio das atividades e avaliações. Por isso, hoje, nós a reconhecemos como uma excelente aluna. As notas confirmam a fama de boa aluna e todos na escola falam com muito carinho da atleta. A Nereida foi professora de Educação Física da Rosa Maria na escola e também preparadora física da atleta na academia. A relação aluna e professora virou amizade. Hoje, a professora usa o exemplo da atleta para falar aos alunos sobre dedicação, sonhos e objetivos. Ela, além do potencial físico, ela também era muito inteligente e hoje o voleibol, além da força e potência, a inteligência é muito importante. É um jogo de inteligência. Como professora do ensino médio e das outras turmas, eu sempre gostei muito de trabalhar essa questão da Rosa Maria de determinação, porque a gente não chega a lugar algum sem determinação e é uma coisa que eu cobro muito dos meus alunos, que eles, para a vida deles, a determinação é importante, o foco é importante. Atualmente, Rosa Maria mora na Itália e tem se destacado no voleibol italiano como uma das maiores pontuadoras. A jogadora treina e atua em duas posições, oposta e ponteira. A torcida por aqui é que ela brilhe ainda mais, mas há também um outro sentimento, as saudades. Né, seu Roque? Falando em saudade, eu não posso falar muito porque já começo a chorar, sou um chorão nato. inclusive essa semana eu vi no Face uma entrevista dela numa live com uma produtora aí que ela falou meu pai é falar no meu nome ele chora e chora mesmo por causa da saudade. É violenta porque está longe, está sozinha, é complicado. Então, olha, eu já estou chorando da saudade. quando a gente entra com ela no Face, ali, conversando, chora o tempo inteiro. Eu e a minha esposa também, né? Não se escapa. E assistindo um pouquinho aqui da tua cidade natal que você viveu tanto tempo, dá uma saudadezinha assim, o coração aperta? É isso que eu ia falar, muita saudade, sabe? Por mais que eu esteja aqui na Itália e eu me sinto em casa porque eu cresci com essa cultura italiana, ali em Nova Trento, mas eu tenho muita saudade, é um lugar que eu me sinto em paz, sabe? Quando eu vou para casa eu relaxo, eu me divirto, então muita, muita saudade de casa mesmo. Eu adoro, mas eu tenho muito orgulho da cidade. Que bom. cita o nome de algumas outras garotas, meninas, que foram reveladas também na mesma cidade. Hoje em dia tem a Simone, que eram duas gêmeas, Simone e Marina Scherer, que também participaram das categorias de base comigo na seleção. Hoje elas jogam fora do país. Caroline Tormena, que é uma menina de Bruce, que também participou de categorias de base da seleção e hoje em dia joga profissionalmente em um time de São Paulo. Vanessa Jank, que também passou pelo projeto, hoje em dia também joga profissionalmente a Superliga por uma equipe de São Paulo. Ah, tem muitas meninas que saíram do projeto para jogar nos Estados Unidos, que foram lá, se formaram, estudaram. A minha prima, Juliana, que é inclusive sobrinha da Vandeca, também passou pelo projeto depois conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos através disso para jogar vôlei e estudar. Foi para lá, se formou. Tem muita gente, assim, tem muita, muita gente mesmo que passou pelo projeto e teve sucesso aí na carreira. A tua cidade natal é muito conhecida pela religião, né? Muitas pessoas visitam a cidade de várias partes do Brasil e do mundo em busca, né, da religião e muitas até de um milagre. É uma cidade marcante por isso. Qual é a sua relação com a fé? Eu sou muito próxima, eu cresci numa família muito católica, moro do ladinho da igreja ali no centro da cidade, minha mãe é uma pessoa super, super ativa na paróquia e eu sou, eu não sou tão praticante hoje como eu gostaria de ser, mas eu tenho a minha fé e eu tenho, né, os meus rituais todos os dias e quando eu vou para casa eu não deixo de passar no santuário de Santa Paulina é uma necessidade, assim, de ir lá agradecer, mais do que pedir, de agradecer, assim, porque eu cresci rodeado, né, de pessoas de muita fé, então eu tenho também muita fé e é isso, minha avó, eu o tempo inteiro falando com ela sobre isso, ela assiste a missa o tempo inteiro, então eu cresci numa família muito católica. Foi onde eu pisei e que eu acho que a minha ficha caiu do que tinha acontecido, sabe, foi, eu acho, que o primeiro lugar que eu chorei pós-olimpíada, assim, eu chorei um pouco, mas a ficha ainda não tinha caído quando eu cheguei em casa e quando eu entrei no santuário para agradecer que eu estava sozinha, foi um momento, assim, que eu entendi, né, a proporção do que a gente tinha feito, de que eu tinha realizado um sonho de trazer uma medalha olímpica para casa, então eu lembro que foi uma sensação muito boa. E a sensação de estar lá, dizem que os atletas têm uma sensação diferente das outras, daquele momento, né, do esporte, é verdade isso? Olha, é verdade, eu também não entendia o que era essa sensação e eu não sei nem te explicar, mas eu consegui viver estando lá, é porque, assim, você está em um mini-mundo mesmo, assim, um mini-mundo com os melhores atletas do mundo reunidos ali, então, quando você para para entender a dimensão de uma olimpíada é realmente muito absurdo e você entender que você está lá, que você conquistou uma vaga para participar e que você está entre os melhores atletas do mundo é realmente incrível, assim, você passava, você via do lado, não sei, encontramos o Roger Federer, encontramos pessoas que você está a vida inteira assistindo, admirando e você está ali lado a lado com eles, sabe, então, é realmente uma sensação incrível e organização, tudo, um evento indescritível, assim. Nas horas vagas, o que você gosta de fazer? eu gosto bastante de ler, gosto de assistir série, gosto de conhecer, assim, se eu estou, por exemplo, em uma cidade nova, quando eu estou aqui, eu gosto de andar, gosto de sair a pé e andar para conhecer, que eu acho que uma das melhores maneiras, assim, de a gente conhecer o lugar é a pé, gosto de pintar, assim, gosto de fazer trabalhos manuais, sabe, eu gosto disso, são coisas que me relaxam, relaxam a minha cabeça, então, é isso. E já deu tempo esse ano para fazer tudo isso, para pintar, para fazer um trabalho manual, para conseguir deitar, sentar no sofá e assistir uma série? Eu não, acho que eu não consegui terminar nenhuma série esse ano, na verdade, tem sido bem corrido, estou tentando aproveitar o tempo de folga mesmo para descansar, mas, agora as coisas estão se ajeitando, eu estou na minha casa, eu estou conseguindo ter uma rotina, sabe, porque esse período de seleção, assim, a gente não tem rotina, não tem casa, a gente fica de um lado para o outro, então, foi bem corrido, então, agora que eu estou um pouquinho me acalmando, ficando em casa mais tempo e conseguindo voltar a fazer as coisas nos meus dias de folga. Você está morando na Itália, se comunicando através do italiano, que é o idioma que eu acredito que, apesar do dialeto, você tinha muito contato na infância, como está esse italiano aí, está falando bem? Olha, modéstia à parte, falo muito bem, recebo muitos elogios pelo meu italiano, eu fico toda boba, porque eu estudei, estudei para isso também, mas, como você falou, desde pequena, o meu ouvido estava habituado a escutar o dialeto e também na escola, quando eu tinha oito anos, a gente tinha opção de italiano, então, eu estudei aí um ano, depois estudei, depois de uns dez anos, porque eu queria, porque eu queria aprender e, antes de fechar o contrato, quando eu decidi, na verdade, que eu vinha para a Itália jogar, eu fiz outras aulas particulares, então, foi muito rápido para eu conseguir pegar, sim, porque é o convívio, né, aqui eu já tinha uma base, então, eu fico bem feliz, porque eu sempre achei lindo o idioma e, hoje em dia, eu consegui falar. lindo falando e dando entrevista em italiano, que maravilha. É, sim, às vezes faltam poucas palavras, mas é... Falta, mas falta no português também para todo mundo, ainda mais num ano cheio de emoção. Quando você vem ao Brasil, quando você volta na sua cidade, o que você conversa com as atletas mirins que estão sonhando em um dia ser uma Rosa Maria? Eu sempre passo lá no projeto para dar uma conversada com as meninas e... Ah, eu sempre tento passar para elas de que elas têm que acreditar e que elas têm que ter muita disciplina, assim, para correr atrás dos sonhos delas, sabe, principalmente para se tornar uma atleta profissional, porque as coisas vão se afunilando, né, então, as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas com disciplina e dedicação, eu tenho certeza que as coisas acontecem, então, eu sempre converso com elas sobre isso para que se é realmente da vontade delas, dentro do coração delas, elas têm que ir atrás, que tem espaço para todo mundo, né, então, eu acho que as palavras são essas, determinação e disciplina para conquistar, né, os objetivos. E você tem planos para o futuro? Quando eu falo futuro, é um futuro a longo prazo, que você ainda vai brilhar muito, mas o que vai fazer mais tarde, quando se aposentar muitos e muitos anos? Pois é, isso ainda é uma incógnita, eu quero, claro, usar toda essa minha experiência e poder passar essa minha experiência para outras atletas, para poder ajudar, né, eu acho que todo mundo tem a oportunidade que eu tive, isso é uma das coisas que eu tenho que fazer ali no projeto, porque eu acredito que o primeiro passo é você dar a oportunidade, depois, se vai ser uma atleta profissional ou não, se vai decidir ou não, tudo bem, mas todo mundo tem que ter o direito de ter uma oportunidade, né, então eu quero, claro, trabalhar um pouco com isso, mas eu ainda não decidi, eu quero, talvez, estudar arquitetura, como eu falei, mas tenho algumas outras coisas em mente, mas eu só vou, não vou falar sobre, mas daqui um tempinho eu vou, eu vou revelar, mas ainda estou em dúvida. Paris 2024, você se imagina lá? Olha, eu quero muito e me imagino, que eu acho que é um dos primeiros passos, a gente tem que se imaginar lá e entender o que eu tenho que fazer para estar lá, mas eu sempre falo que o projeto Paris 2024 já começou, quando acabou Tóquio, no outro dia, já é um novo ciclo olímpico e principalmente esse ciclo que é curto, são só três anos, então a gente tem que assim, realmente traçar metas para poder chegar lá, então fazer uma boa temporada aqui na Itália, ganhar ainda mais experiência e enfim, tem muita coisa para ser investida, a parte física, técnica, emocional, então são coisas que eu estou buscando aí porque eu quero muito estar em Paris. Que bom, quero te ver lá. Muito obrigada pela entrevista, foi um grande prazer. Ai gente, obrigada, o prazer foi meu, um beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.